Poderá ser usado para comprar alimentos em qualquer mercado. Mas nessa primeira etapa, só uma parte dos alunos vai receber o benefício. Nós atenderemos no primeiro momento a mais de 140 mil famílias que são atendidas pelos programas Bolsa Família e pelo Cartão Família Carioca. Hoje, existem mais de 650 mil alunos matriculados na rede municipal. Mas quase 80% deles devem ficar de fora dessa primeira etapa, porque os responsáveis não são beneficiários nem do Bolsa Família, nem do Cartão Carioca. Muita gente não concordou com essa regra. Eu me encontro desempregada, não tenho nenhum tipo de benefício do governo, então acho que isso é uma injustiça com a gente, porque a gente que não tem nenhum tipo de benefício do governo também precisa. Com a crise se acentuando, nós já temos notícias de responsáveis que perderam seus empregos e os que faziam os famosos biquinhos não sabem de onde também tirar dinheiro. É de extrema crueldade decidir qual é a criança que vai receber o alimento. Nós defendemos que todas as crianças recebam cestas básicas. A subsecretária municipal de educação disse que as outras famílias poderão ser contempladas numa segunda fase do projeto, mas explicou que o contato será feito só por telefone ou pela internet, para evitar aglomerações. A partir de segunda-feira, nós lançaremos um link para que a gente monitore as demais famílias que não foram atendidas dentro desses dois programas. Aguarde as orientações da Secretaria Municipal de Educação através de seus órgãos competentes. A prefeitura precisa estar vendo essa situação para estar cadastrando essas mães, porque muitas delas são diaristas, estão paradas por conta dessa pandemia do coronavírus, então elas não estão tendo condições financeiras de comprar alimentos para os seus filhos em casa. Pois é, muita gente que não faz parte dos serviços essenciais. A prefeitura do Rio disse que as outras famílias que vão começar a ser monitoradas a partir da próxima segunda-feira também vão ser atendidas ainda neste mês de abril. E olha, em uma carta encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, os diretores das escolas municipais se manifestaram aí com preocupação, né, com relação à entrega dos cartões nas escolas. Vamos falar com o Pedro Figueiredo. O que eles alegaram, Pedro? Lembrando que esse cartão é no valor de R$ 100. Silvana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ou seja, além das famílias que estão reclamando que não foram incluídas aí na questão do cartão, os professores também, diretores, na verdade, das unidades de seis coordenadorias regionais de educação, as chamadas CRES, diretores dessas seis CRES justamente questionaram o método escolhido pela Secretaria para a distribuição desse cartão. Eles dizem primeiro que eles não têm condições, porque eles não têm equipamentos de proteção individual para fazer essa entrega para as famílias. Eles não têm luvas, eles não têm máscaras e também não há álcool gel nessas escolas para que eles possam fazer essa distribuição. Além disso, há também, a gente tem aí um trecho dessa carta aberta, um trecho desse documento, há também alguns outros argumentos. Por exemplo, eles dizem que não há estrutura e proteção para essa dinâmica, que é impossível dispor de segurança necessária para a distribuição e é nosso dever pensar nas vidas das pessoas que irão buscar esses cartões. Por exemplo, eles argumentam aqui que eles não têm estrutura para evitar aglomerações, na entrega desses cartões. Um outro ponto elencado por esses diretores é que, como eu falei, a questão das máscaras, luvas, álcool gel e outros materiais de proteção individual. E há ainda um terceiro ponto elencado por eles, que é a questão da segurança, porque esses cartões vão estar dentro da escola e muitas dessas escolas estão em áreas de risco, então não há segurança para guardar esses cartões nas escolas. Todas essas questões foram aí levantadas por esses diretores, essa carta aberta foi enviada para a Secretaria de Educação e nós vamos pedir um posicionamento para a Secretaria de Educação. Assim que nós vemos o retorno, a gente traz aqui no RJ. Obrigada, Pedro Figueiredo. Edmilson Ávila está de volta porque o Governo do Estado está fazendo distribuição de cesta básica. Então, vamos lá. Vamos começar com o Rio de Janeiro primeiro. Vamos começar com a cidade do Rio. Porque a gente está falando do Rio de Janeiro, do cartão aí que a Prefeitura disponibilizou para estudantes. Aí tem muita gente, opa, eu não estou em cadastro algum. E eu fui falar com a Prefeitura, bom, como é que vai ser? A Prefeitura está estimando aqui, receber do Governo do Estado, que tem esse mutirão humanitário, 410 mil cestas básicas. Desse total aqui, 330 para as famílias com cadastro único. Opa, mas nós estamos falando, e quem não está? Então, a Prefeitura vai deixar, a princípio, 80 mil cestas aqui para estas pessoas que não estão em cadastro alguma. Mas ainda não tem, assim, mas como que essas pessoas vão se cadastrar? Onde pegar? Como vai ser? Isso ainda não está definido, vai ser definido ao longo da semana e eu estou cobrando isso. Que são as pessoas que a gente mostrou na reportagem, né? Exatamente. Mas aí eu também liguei para o vice-governador Cláudio Castro. Ele me disse o seguinte, ele que está organizando tudo isso, é uma grande operação e é difícil mesmo, gente, neste momento. E eles também, o Governo do Estado também começa a fazer a distribuição para quem está aqui, para quem está no cadastro único. E eles querem, ao longo desta próxima semana, e agora diz que estão entendendo toda essa movimentação, para saber quem vai precisar, além das pessoas que estão no cadastro único. E aí eles vão organizar uma segunda fila, que é essa fila das pessoas que não aparecem em nenhum cadastro, nem de Prefeitura, nem do Governo do Estado, nem do Governo Federal, para poder também atender essas pessoas. E eles comprometem comigo, olha, na semana que vem nós vamos falando todos os dias, para a gente mostrar para essas pessoas como essas pessoas podem ser atendidas, como nós estamos atendendo, quem está no cadastro, para que a gente possa trazer informação para você, para que você possa ter também a sua cesta básica e alimentar a sua família. Porque nesse momento crítico de quarentena, o pessoal realmente não está vendo o dinheiro entrar, então depende da cesta básica, depende do cartão. O que ele me explicou que é algo novo, algo que nunca aconteceu até hoje. As pessoas que realmente não têm cadastro, elas não aparecem... Que são as invisíveis. Estão invisíveis, mas não podem ser neste momento. E vamos lembrar de outras pessoas, outras pessoas que trabalham regularmente, que tinham a sua renda regular e que agora perderam toda essa renda. Então, são pessoas que não apareciam porque realmente não precisavam, estavam levando sustento para dentro de casa, mas que agora não têm essa possibilidade. Por isso, precisam ter muita ajuda. Obrigada, Edmilson. Edmilson vai acompanhar e vai atualizando todo dia até já, então, Edmilson. Obrigada. Na Rocinha, a gente...